Bom dia, vamos agora falar sobre um tema muito importante que é a geometria das equações lineares. Nós vamos agora ver algumas interpretações diferentes das equações lineares. Nos próximos vídeos, nós vamos estudar o problema fundamental da álgebra linear, que é resolver um sistema de equações lineares. Mais especificamente, nós vamos discutir a resolução de um sistema com n equações lineares e n variáveis. Por exemplo, nós podemos ter uma equação com duas equações e duas variáveis, ou três equações e três variáveis. Esse é o caso mais comum para sistemas lineares. O número de equações igual ao número de variáveis. Nós também vamos abordar algumas formas diferentes de se ver os sistemas lineares. Primeiro, nós vamos abordar o que nós chamamos de figura de linhas, que é a forma mais comum que se encontra nos livros, que é quando você descreve as equações e tenta visualizá-las por forma de linhas. A outra visualização que nós vamos ver é a figura de colunas. Inclusive, vou colocar um asterisco aqui, só para indicar que eu considero ela mais importante e ela vai ser mais nova para o aluno. Talvez você já tenha visto essa figura de linhas, mas não a figura de colunas. E nesse caso, nós vamos ver que essas colunas que nós estamos falando, vão ser as colunas de uma matriz. Mais especificamente, vão ser as colunas da matriz que é usada para formar esse sistema de equações. Então, em breve, vamos ver também a figura de colunas. E a terceira forma de olhar para um sistema é a forma matricial, que é a forma da álgebra de ver os sistemas lineares. Nessa forma, nós vamos ter uma matriz, que a gente vai chamar de A. E vamos ver como é que essa forma é usada para descrever os sistemas lineares. Então, em breve, vamos começar essas três descrições possíveis das equações lineares. Então, em breve, vamos ver essas três formas possíveis de se descrever os sistemas de equações lineares. Vamos iniciar a nossa discussão com um exemplo. Um exemplo simples. Um sistema de equações com duas equações e duas variáveis x e y. Vamos tentar, ao longo do curso, sempre usar exemplos para clarificar os conceitos. Vamos, então, iniciar com esse exemplo. O sistema de equações com as equações 2x menos y igual a zero e menos x mais 2y igual a 3. Ok, pessoal. Nós vimos em vídeos anteriores que é possível descrever esse sistema por meio de uma matriz, né? Na verdade, de operações com matrizes. Então, eu queria que daqui a pouco você parasse o vídeo e tentasse escrever essa equação como se fosse uma multiplicação de matrizes, né? Seria uma matriz com os coeficientes, né? 2 menos 1 menos 1, 2 vezes uma matriz com as variáveis x e y igual a matriz coluna com os coeficientes 0, 3. Então, eu peço agora que você pare o vídeo e faça isso. Pare o vídeo agora e conversamos daqui a pouco. Então, pessoal, conseguiram? Bom, nós já fizemos isso antes, né? Só lembrando aqui, a matriz dos coeficientes que nós chamamos de A vai ter, então, os coeficientes dessa primeira equação, né? 2 e menos 1, né? Os coeficientes de x e menos y e menos 1 e 2, né? Essa matriz eu vou multiplicar pelo vetor coluna dado pelas, que tem componentes, tem como componentes das variáveis, né? x e y igual a 0, 3. Nesse ponto, eu espero que esteja claro pra vocês que essa descrição aqui é que vale exatamente a essa aqui, tá? Então, se isso não tiver claro pra você, é melhor que você pare o vídeo e se certifique disso, tá? Mas só verificar rapidamente, né? Olha só, nós temos aqui, é... nós temos aqui, é... pra multiplicar essa matriz, né? Essa linha vezes essa coluna, então, nós vamos ter uma nova matriz, cujo resultado vai ser 2x menos y, né? E aqui você vai ter essa linha vezes essa coluna, menos x 2y, mais 2y, né? Então, você vai ter essa nova matriz, e aqui desse lado você vai ter o 0 e 3. Então, você tem essa matriz igual a essa, e pra que isso seja satisfeito, esse termo tem que ser igual a esse, observem só, né? E esse termo tem que ser igual a esse, que é o que acontece aqui. Então, de fato, essa forma aqui descreve corretamente essa mesma equação aqui, ok? Antes de continuar, eu só queria comentar que nós costumamos escrever essa forma aqui, de forma sintética assim, vou escrever aqui do lado, tá? Essa matriz aqui nós chamamos de A, então, um A maiúsculo, então é a matriz A. Essa matriz aqui, pessoal, nós chamamos de matriz, vamos chamar de x, né? É matriz de coeficientes. x, nos livros, você coloca o x em negrito, né? Pra indicar que, na verdade, isso aqui é um vetor, né? E não simplesmente uma variável x. Como o negrito aqui é meio difícil de indicar, eu vou escolher colocar uma flechinha aqui, tá? Então, aqui é uma matriz quadrada A, aqui é um vetor x, que na verdade tem mais de um componente, no caso aqui é x e y, igual a B. Essa matriz coluna que aparece aqui na direita, eu vou sempre chamar ela de B, tá? B minúsculo. Ou o B minúsculo em negrito, né? Nos livros, mas pra indicar que isso aqui é um vetor, como é que eu faço? Vou colocar aqui também uma flechinha, tá? Embora nos livros vai indicar o vetor colocando o B aqui em negrito, ok? Então, o primeiro problema fundamental que nós vamos resolver na álgebra linear é esse. Resolver o sistema matricial ou sistema de equações A vezes x igual a B. Então, esse é o nosso primeiro grande problema que nós vamos resolver aqui. Pessoal, vamos iniciar com a figura de linha. Vocês devem lembrar que nos últimos vídeos, nós aprendemos ou nós revisamos como plotar essas equações aqui num plano x e y. Eu, inclusive, vou pedir para vocês fazerem o seguinte, daqui a pouco, pararem o vídeo e plotarem nesse gráfico aqui a equação dessa reta e a equação dessa reta. Pode ser? Vamos lá. Parem o vídeo agora e façam isso. Plotem essas equações. Parem o vídeo e façam agora. Então, pessoal, vamos lá. Olha só, esse aqui 2x menos y. Nós vimos que o método simples é escolher dois pontos que satisfaçam essa equação. Por exemplo, se o y for igual a zero, o x vai ser igual a quanto? Igual a zero também, né? Então, o ponto vai ser zero, zero. Você pode ver aqui. 2 vezes zero menos zero igual a zero. Então, satisfaz. Qual seria um outro ponto? Vamos fazer, por exemplo, x igual a 1. né? Se o x for igual a 1, né? O y vai ser igual a quanto? x igual a 1, né? Vamos ter aqui 2 vezes 1, eu passo o y para o outro lugar. Então, o y vai ser igual a 2. Então, um dos pontos, um outro ponto pelo qual, né? Essa reta vai passar, vai ser esse aqui, né? 1, x igual a 1, y igual a 2. Então, nós vamos ter aqui essa reta, né? Então, essa reta descreve todos os pontos que satisfazem essa equação aqui. Qualquer ponto que estiver sobre essa reta satisfaz essa equação. Vamos ver, então, essa segunda linha aqui. Vamos lá. Por exemplo, quando x for igual a zero, o y vai ser igual a 3 meios, né? 3 meios vai estar mais ou menos aqui. Então, esse aqui é um dos pontos da outra reta, né? x igual a zero, y igual a 3 meios. A outra pode ser quando o y igual a zero, né? Quando o y igual a zero, o x vai ser igual a menos 3, né? Então, vamos desenhar aqui, menos 3. x igual a zero, y igual a menos 3. Então, um outro ponto é esse aqui. Então, pessoal, essa reta aqui vai passar por esses dois pontos, esse e esse. Vamos plotar aqui. Olha só, por coincidência, ela até cruzou nesse ponto aqui. As duas retas se cruzaram nesse ponto. Então, temos aí as figuras das duas retas. Aí, eu queria perguntar para vocês, qual seria a solução dessa equação? Vocês podem parar o vídeo e pensar nisso um pouco? Daqui a pouco, nós voltamos a conversar. Parem o vídeo agora e me digam. Como é que eu posso ver nesse gráfico a solução desses sistemas de equações? Parem o vídeo agora. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês que a solução é a interseção dessas duas retas, esse ponto aqui. Se você olhar com cuidado, vai ser o ponto x igual a 1 e y igual a 2. Por quê? Aqui você tem todos os pontos que satisfazem essa equação. E aqui você tem plotado todos os pontos que satisfazem essa equação. Então, vocês concordam que os únicos pontos em comum que satisfazem essas duas equações o único ponto em comum que satisfaz essas duas equações vai ser esse aqui? Então, é isso. A solução vai ser 1, 2. Você vai ver, inclusive, que se você substituir x igual a 1 e y igual a 2 você vai satisfazer tanto essa equação quanto essa. Ok? Nesse ponto, é muito importante que vocês entendam por que é que essa interseção é uma solução no sistema. Se você não entendeu isso, pare o vídeo e pense um pouquinho mais nisso aí. Ok? Se não, vamos em frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.